Pessoal, só fazer o restinho da aula pra vocês, então, ok? Vamos lá, então, pra terminar. Bom, temos aqui, então, né, os mecanismos de transmissão, então, dessa doença, tá? Os mecanismos simples, então, o principal, então, que vocês devem lembrar é que a transmissão dessa parasitose ela é decorrente da picada desse inseto, do flebótomo ou, então, da lutzomia, então, tá? Então, olha lá, sempre a picada do inseto hematófago fêmea, né, como a gente já conversou ali no outro momento, tá bom? Então, ela tem que estar infectada também, gente, porque se ela picar, né, e não estiver infectada, é claro que não vai ser trazida a parasitose. Pode ocorrer um processo ali alérgico dessa picada, tá? Já decorrente devido à saliva desse inseto, mas que não vai causar parasitose. Então, para mecanismo dessa doença de transmissão, é necessário, então, que essa fêmea esteja infectada, então, com o protozoário, então, tá? Bom, o inóculo que essa fêmea trará, ela trará, o inóculo é sempre aquele, a parte infectante que vai ser aplicada e que vai causar, então, né, essa doença. É o que? É uma regurgitação, tá? Desse aglomerado, desse amontoado de quê? De metacíclicos, dos promastigotas metacíclicos, que estão lá prontinhos e estão na sua fase infectante, então, tá? Então, regurgitação por quê? Diferente lá daquele percevejo que eliminava tripanossomas através das fezes, né, e urinas que saem junto, aqui nós temos, então, esse inseto trazendo esses parasitos através da saliva, então, que vai ser deixado no seu hospedeiro vertebrado, que é o homem ou animais, né, através da regurgitação, tá? Então, olha lá, saliva do vetor, então, é necessário, né, a saliva desse díptero, desse mosquito, gente, por quê? Essa saliva, ela tem propriedades pra induzir a vasodilatação, porque isso vale o quê? Facilitar com que essa fêmea sugue o sangue, ela não quer ficar lá toda a vida, lá numa dificuldade pra sugar. Então, essa saliva tem essas propriedades, então, que faz com que ocorra vasodilatação e que esses líquidos corporais, né, o sangue venha com facilidade durante o seu repasto sanguíneo, tá? O que que acontece também? Bem, não deixa coagular o sangue, porque nós temos dispositivos corporais, então, né, fisiológicos, que atuam em, se ocorre uma ação em que eu tô perdendo sangue, logo nós temos o fator de coagulação atuando pra que isso interrompa o sangue, que é necessário pra nós, então, temos essa ação, mas que a saliva do vetor, então, abafa tudo, tá? Tem propriedades também imunomoduladoras e anti-inflamatórias, então, vai fazer com que, ó, inibe a ativação de macrófagos, então, segura os macrófagos lá no lugar, lá deles, gente, tá? E ela se alimenta tranquilamente e tudo isso acaba auxiliando, então, que esses promastigotas que estão sendo regurgitados ali, né, na pele, penetrem e logo encontrem também esses macrófagos para infectar, tá bom? Ah, outra coisa também, né, como, às vezes, pode aparecer essa dúvida, ah, mas como que esses promastigotas sabem que ela vai fazer, então, a sua alimentação, o seu repasto sanguíneo, né? Normalmente, gente, os díperos, né, que são hematófagos, eles procuram por odores, por calor, né, o carbono exalado por nós, isso é atrativo também pra eles, né? Então, o calor, quando ele chega e começa a picar, esse calor também estimula, então, esses promastigotas e eles, é lógico, estimulados, eles sabem que é o momento, então, tá? Aqui, gente, pra mostrar, então, essas células infectadas, tá? Todo o espaço intersticial também com amastigotas, tá? Tanto procurando outros macrófagos, né, outras células para infectar como livres ali também pra serem ingeridos e tudo mais, tá? Aqui mostrando uma lesão cutânea, que a gente já viu, lesões também promovidas em animais domésticos, né, Que também atinge, aqui mostrando animais domésticos, então, infectados com leishmania, né, com lesões já aparentes E quando não se consegue ver essas lesões, muitos sintomas também bastante apresentados aí Emagrecimento desses animais, a apatia, falta de anemia profunda, falta de apetite E crescimento exacerbado, crescimento muito grande das unhas desses animais São indícios, assim, bastante fortes pra que eles, pra se perceber, então, da infecção, então, desses protozoários Diagnóstico, qual é o diagnóstico que se faz, então, diante da leishmaniose? Então, o parasitológico, então, histopatologia e citopatologia, tá? Então, aspirados pra fazer essas biópsias, então, de lesão, né, então a gente pode fazer raspados dessas lesões aí Ou medula óssea e linfonodos, então, são altamente específicos, então, pra que se faça essas análises, né, Pra se ter o diagnóstico, então, da doença Que são de baixo custo, alguns aí, né, mas alguns podem apresentar um pouquinho de baixa sensibilidade também, né Dependendo do momento, eu posso ter menor números também desses protozoários no local Imunológico, é utilizado o ELISA, então, testes, né, que detectam esses anticorpos, anti-leishmania circulantes, então, no sangue, tá? Que já entraram em contato Então, o IgG, o IgM, lá que vocês conhecem, tiveram na imuno, lá, são apontados, então, diante desses testes realizados com eles Leishmaniose visceral, olha, diagnóstico pode ser realizado em amostras de medula óssea, fígado, baço ou linfonodos Intradermoreação de montenegro, que é um teste realizado com injeção intradérmica de antígenos, proteínas e proteínas de leishmania Sorologia, já é mais imprecisa, né, então, pode ter uma boa sensibilidade, mas não é tão específico E quanto ao tratamento, opa, e quanto ao tratamento, pessoal, dessa parasitose, é bastante complicado Então, normalmente, é realizado com antimoniais, tá? Que são, então, fármacos químicos bastante fortes, tá? Antes, até, bem mais, que eles eram extremamente tóxicos, que chegava-se a ter até óbitos devido ao tratamento Nem tanto pela doença, mas devido ao tratamento, tá? E mais que foram substituídos por antimoniais pentavalentes, né? Uma modificação, mas nem por isso deixaram de ser tóxicos também, tá? Então, normalmente, olha, são aplicados via intravenose intramuscular, tóxicos Então, tem que haver uma hospitalização, muitas vezes, pra que se faça esse tratamento Então, deve haver, então, esse acompanhamento de perto durante esse tratamento, então, com esses remédios, tá? Então, 20 dias aí o tratamento com a cutânea e 28 se for a mucosa ou a visceral Vantagem de ser mais facilmente administrável hoje em dia, tá, gente? Mas que ainda pode se perceber resistência a esses tipos de medicação Anfotericina B, intravenoso, também tóxico Hospitalização é necessária porque ela tem uma nefrotoxicidade Então, vai atingir toda a parte dos rins, né? Então, bastante complicado, então, tem que haver acompanhamento Existe esse remédio do tipo de anfotericina, né? Que é um melhor, é mais caro, ele vai interagir a nível de membrana desse parasito, tá? Que fica permeável a íons e pequenas moléculas pra atuação, então, de medicamentos que possa acompanhar Ou desse mesmo medicamento Esse, então, ele apresenta muito pouca resistência do parasito Ou, muitas vezes, nenhuma resistência Por isso que ele é utilizado Pentamidina vai alterar a estrutura do cinetoplasto Porque esse parasito também tem cinetoplasto Ele é da mesma família do tripanossoma cruzi Segue o mesmo processo, né? De ter, então, essa mitocôndria diferenciada Que tem material genético E, então, é lá que atua Na síntese, então E isso vai fazer com que esse parasito não se reproduza Assim, eliminando, então, a doença, tá? Então, normalmente, de pendamidina, gente, olha lá São injeções extremamente dolorosas Que vão causar abscessos também no paciente, tá? Náuseas, dores abdominais Então, existe resistência por parte desse medicamento Quando tratado lá na Índia, lá Com as espécies que eles possuem lá Então, em algumas espécies de leishmania Pode, então, já apresentar resistência a esse remédio E não causar tanto efeito, tá? Miltefosine, primeira droga oral Bastante cara, tá? Esse valor já é de uns tempinhos atrás Que eu achei, não sei Não deve mudar Porque a moeda deles, né? Só valoriza, não desvaloriza Só que é teratogênica, gente Então, pode causar malformação Quando esse paciente é uma paciente grávida Então, portanto, extremamente É proibido para gestantes, então, tá? E esse remédio, inclusive no Brasil Ele é dado também até mesmo para cães, tá, gente? Não só para seres humanos Mas também recomendados para ser dado para cães Então, que apresentam a doença Que eu coloquei Óbitos em decorrência da doença Então, já está mais ou menos dito aqui Tratamento Imunidade protetora pós-infecção Então, muitas vezes, né? Após uma primeira infecção E o sistema imunitário foi bastante eficiente Então, eu posso ter uma memória, tá? Isso se chama leishmanização É a vacinação, né? Como se eu tivesse recebido uma vacinação Então, é a leishmanização Tenho a minha resposta imune Quando diante de novo dessa doença Eu não vou ter mais Meu sistema imune está preparado Já vai agir e já vai eliminar Bom, então, essa leishmanização Ela pode ocorrer também, olha Vacinação com parasitos de lesão Retirados de lesão Em que esses parasitos Podem ser mortos Ou então, atenuado a patogenia deles E isso vai dar uma considerável proteção Em quem? Em cães reservatórios da doença Porque nós temos principalmente Cães, então, sendo os animais Que tem uma maior incidência, então, dessa doença E alguns deles não mostram E por isso que pode ser repassado, né? E muitos cães sofrem também com essa doença Então, o emprego terapêutico da vacina Reduz mais de 50% A necessidade de usar antimônio, né? De usar junto os medicamentos Então, reduz pra metade Mas sempre tem que haver, né? Então, eu coloquei aqui Que os antimoniais antigos, gente Causam intolerância Causavam, né? Maior intolerância gastrointestinal E efeitos cardiotóxicos Então, por isso que muitas vezes Traziam até óbito realmente, tá? Outros E tem aquele outro remédio Que eu acabei de falar O tratamento passa a ser imuno Quimioterápico Ao conjugar vacina e medicamento, né? E resultado final, olha Tem-se praticamente 100% de cura Em um tempo menor do que O uso somente com antimônio Só com medicamento, tá? Aqui tem algumas outras coisas Falando sobre vacina, tá? A profilaxia Então, olha lá Tratar o doente Sacrificar cães contaminados Coloquei um ponto de interrogação Nossa, mas tem que matar, professor? Olha, dependendo do caso, gente Tem que eliminar Isso não é Já Uma condição Da Secretaria de Saúde, tá? Então Fazendo com que cães Contaminados Deixem de ser esses reservatórios Dessa importante Doença, tá? Mas Em muitos casos Dependendo Que se descobre Bastante cedo Esses cães Podem ser levados A tratamento Sim Só que Tem que ter Esse acompanhamento Deixar muito Baixa Essa infecção Para que, né? Porque a gente sabe Cães dormem Para fora de casa Ou mesmo dentro de casa Esses vetores Estão acostumados Ao ambiente Urbano Picam Adoidado Vocês pensam que os nossos cachorros Não são mordidos Porque eles estão cheios São cheios de pelo? Ah, ah Picam eles Igualzinho, gente Tá? Então Picam eles E o que que acontece? Se vem um mosquito Que não está infectado O cachorro Contamina o mosquito E esse mosquito Pode picar as pessoas Então aí, gente Aí é complicado De se controlar Se não, então Contaminarmos Reservatórios E os vetores Tá? Que são, então Esses mosquitos Utilização de repelente, gente Se é bom pra gente É bom para os animais Tá? Então, animais Se há presença Desses vetores Aparecendo onde estão O uso de repelente Então Pro homem E pros seus bichinhos De estimação Também, tá? Ao ir pra dentro De mata, gente Roupa de manga longa Repelente Lotado de repelente Em casa Utilização de mosquiteiros É imprescindível, tá? Construir casas A distância superiores De 500 metros da mata Porque cada espécie Tem um limite De distância Para o seu voo Então Isso é uma distância Então Que ela é Segura Para uma construção Tá? O que a gente não percebe Que tem casa Encostada Como a gente vê lá No Jabuti Né? No Jabuti não Desculpa, gente No Parque da Raposa Parque da Raposa Somente a rua Separa a mata Das construções Né? E são São residenciais Gente Isso é mais Problemático ainda, né? Porque se é Um local De indústria Indo o pessoal Trabalha De dia E vai embora De noite Mas não São locais De residência Onde a pessoa Fica o dia inteiro Dorme Passa a noite Então Esse contato Então Para a infecção É muito maior Mudança De hábitos Né? Habilitações Reduzir O desmatamento Então Reduzir Esse desmatamento Para a gente Não estar Tão perto Então Desses locais De mata Que é onde Habita Então Esse vetor Então Biológico Que é O mosquito Tá? Aqui algumas Coisas Dizendo Sobre a OMS Sobre essas doenças Que a leishmaniose É uma das doenças Infecciosas Mais importantes No mundo Tá, gente? Estima-se Que sejam Acometidas Todo ano Cerca de Dois milhões De pessoas Então Tá? No entanto A leishmaniose É considerada Uma doença Negligenciada Pela indústria Farmacêutica E isso É real Tá? Porque se não Eu acho Que teríamos Ao longo Desse tempo Medicações E tratamentos Menos É Que causam Tanta toxicidade Mas que Diante De que Quem tem Mais Leishmaniose É O lado Da pobreza São Então Essa população Mais pobre Que Vivem Em ambientes Rurais Bem próximos E tudo mais Então A indústria Farmacêutica Não tem Interesse Nisso Né Né 90% Das cutâneas Como a gente Já falou Ocorrem No Brasil Né Mas também No Afeganistão E esses Outros Países 90% De Das ocorrências De mucosa Olha Brasil E outras Mais aqui No novo Mundo Cerca de 1300 A 2500 Soldados No momento Em que foram Né Soldados americanos Em que foram Lá pro Afeganistão Durante todo aquele Acompanhamento Né E tudo mais Eles Voltaram De lá Então Todos Infectados Então Com leishmaniose Cutânea Tá gente Então olha Que Por Por ter Também A presença Desse Vetor Lá Com bastante Intensidade Tá Aqui gente Essa página Eu deixei Pra quem tiver Interesse Mais nesse Processo Então De infecção E resposta Imune Tá Está toda Aqui Mas sempre Lembrar Que muitas Vezes Essa doença Ela caminha Né Para Para Caminha mais Para Promover A doença Nessa infecção Ela caminha mais Para promover A doença Por quê Devido Devido Muitas Vezes O nosso Sistema Imune Provocar Também Uma Resposta Tão Exacerbada Que Essa Resposta Exacerbada Ela pode Contribuir Então Com Aquelas Aquelas Com Aquela Exagerada Né Processo De Deterioração Tessidual Lá E mucosa Que a gente Viu Então Nos pacientes Tá E muitas Vezes O que acontece O próprio Parasito Se utiliza Então De Desses Processos Imunitários Para que Ele faça Que o próprio Macrófago Fique inerte Que ele Não receba O antígeno Para Atuar Contra O Parasito Então Ele fica inerte E aí Então A infecção Ocorre Com maior Intensidade Tá Bom As referências Utilizadas Tá Então É isso Pessoal Que a gente Tinha Para finalizar A aula De hoje Eu só Tenho A agradecer A vocês Qualquer dúvida Que tiver Na próxima aula A gente Já conversa Ok Abraço A todos E até mais Tchau 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 Obrigado.